Olá aos amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi. Só um avisozinho, ontem no jornal foi avisado que todos os CPFs que estão inativos serão ativados automaticamente essa semana, não disse exatamente o dia, isso porque muitas pessoas que vão pedir o seguro emergencial só podem pedir se o CPF estiver ativado, muitas pessoas estão com CPF inativos, então eles vão ativar, isso precisa precisariam fazer o preenchimento dos dados pelo site do governo na internet ou ir nos locais onde faz essa ativação, só que por causa de aglomeração, para não haver contaminação das pessoas com vírus, o governo decidiu ativar o de todo mundo automático essa semana, então fiquem de olho nos jornais ou em blogs na internet, porque a qualquer momento você saberá que vai estar tudo ativado, você vai e faz o seu cadastro para tentar receber o valor dos 600 reais, então aguarde aí que essa semana acontece isso, exatamente muitas pessoas nem sabiam e é necessário estar com o seu CPF ativo. Aí muita gente tem esse lance acontecido, porque às vezes não vota, se esquece de votar ou não quer ir votar, aí acontece, aí o CPF ativado. Então, nada, então vejam aí gente que quem tiver com esse probleminha você pode aguardar que vai ser resolvido, é só você saber quando vai estar tudo certo para você fazer o pedido do seguro emergencial. Então, se inscreva aí no canal, dê um joinhazinho, eu tenho parceria com o Pacto Seguro, quem quiser alguma máquina do Pacto Seguro eu deixo os links no canal, acessa aí os links que eu deixo. A Moderninha de Mate vem com câmera na frente e câmera atrás, eu vendo todas as máquinas do Pacto Seguro, quem quiser alguma máquina do Mercado Pago também eu deixo o link aí no canal, é só executar a compra e ser feliz, tá? E se inscreva no canal, dê um joinhazinho, estamos juntos. Fiquem de olho aí nos noticiários que vão avisar quando estiver ativo, aí você vai no aplicativo fazer seu pedido do seguro emergencial. Mas aguarde, não vá fazer sem estar ativo, não aguarde que em algum jornal vai avisar. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau, tchau.